moradoras de bairros das regiões oeste e noroeste aqui de Belo Horizonte denunciam que estão sendo vítimas de agressões de uma mulher com sofrimento mental e cobram respostas da prefeitura e da polícia. Amanda Antunes de volta. O medo tem tomado conta de mulheres que moram nessas regiões de BH mais precisamente nos bairros Padre Eustáquio, Caixaras, Minas Brasil e Nova Suíça. Para tentar se proteger foi criado um grupo no aplicativo de WhatsApp para informar cada passo da agressora que tem como alvo apenas mulheres e crianças Imagens em circuito interno flagraram pelo menos dois ataques. Um deles a vítima quase foi jogada para debaixo da roda de um carro em movimento. As vítimas fazem um apelo para que as autoridades ajam antes que o pior aconteça. A gente não tem paz para sair na rua, para ir ao banco, supermercado. Quando eu estava grávida ela falava que ia matar o meu bebê, ia chutar minha barriga e é realmente desesperador e a gente tem tentado se unir para poder divulgar cada vez mais para que outras pessoas não possam passar pelo que nós passamos. Vou conversar aqui agora com mais uma mulher. Fui levar minha filha na escola, do nada eu cheguei, ela veio para cima de mim. Eu corri dela, aí ela foi numa lixeira e pegou uma garrafa de vidro para vir para cima de mim. Polícia foi atrás dela, não encontrou ela mais. Foi feito o boletim de ocorrência. Conversar agora com mais uma vítima também, né? Que também foi agredida por essa mulher aqui no bairro, Padre Sáquio. Ela me deu um empurrão, falei com a minha filha para sair correndo e acabei saindo correndo também, né? Fora os idosos, né? Que tem aqui muito no bairro. A minha tia é idosa, já foi agredida por ela. Deixa eu conversar com mais uma moradora também imobilizada. Você estava me falando que o medo é tão grande que você já anda até com corrente na mão, com estilete. Sim, ando com canivete, ando com desodorante, spray sem tampa na bolsa, fácil de pegar e ando com corrente, porque se ela vier para cima de mim ou Amanda, eu não vou apanhar dela, Amanda. Mas se for necessário, eu vou usar, porque ela não vai me derrubar no chômico, ela tem feito com várias pessoas aqui no Padre Sáquio. Vou conversar agora com mais uma mulher moradora aqui da região e ela tentou atacar sua filha. Eu venho andando normalmente, saindo da casa de material de construção aqui próximo, ela veio em frente a mim e foi com a mão direto, a unha, pra beliscar o rosto da minha filha. Se eu conseguir bater na mão dela, empurrar ela, minha filha correu e ela atacou. Ela veio pra cima, só que da minha filha de nove anos. Ela começou a falar, eu odeio criança, se eu pego eu mato, eu arranco pedaço, eu vou rasgar ela assim, ó, o rosto dela. Até pouco tempo atrás, eu andava com uma barra de ferro na rua. Eu vou conversar aqui com mais uma pessoa que foi rendida pra essa mulher. Me conta como que tudo aconteceu. Perto da minha loja, ela me chamou de tudo quanto é nome e veio pra cima de mim. Eu enfiei na frente do carro, na padrão está e logo após, ela pegou uma professora do marinho e se bateu. Sendo nesse dia, a gente foi em três delegacias, ninguém fez nada. O que a polícia fala pra vocês? Falou que a gente tem que agir com as próprias mãos, que eles não podem fazer nada. Em nota, a polícia civil orienta que as vítimas, além de registrar a ocorrência, procurem a delegacia mais próxima da residência e manifestem o interesse em representar, considerando que é um crime condicionado a representação. Repórter Amanda Antunes. Nós procuramos também a prefeitura de Belo Horizonte, que informou que a paciente era acompanhada pelo CERCAN Noroeste, mas abandonou o tratamento, que é compulsório, ou seja, a prefeitura diz que não pode obrigar a paciente a fazer o tratamento. Ainda segundo a nota da prefeitura, em situações de surtos, a família ou o próprio usuário podem procurar a unidade básica de saúde de referência para novo atendimento com um profissional e se o usuário está em crise e se recusa a ir, a unidade pode solicitar o SAMU, que encaminhará o usuário para ser avaliado.